Opa, tudo bem? Muito bem, vamos lá, vamos ver se você acertou aí qual que era a falha de segurança aqui, né? Tô aqui no ponto em que a gente parou, olha só, tenho aqui, eu tô logado, posso editar o meu fusquinha, o manézinho tá logado, pode editar a Brasília dele, ok? Mas qual que é o problema que eu tenho aqui é que eu posso vir aqui, olha só, e trocar o número e posso editar o carro do manézinho, tá? Então, não só editar, né? O problema primeiro é eu poder ver. Eu não podia nem ver o carro, ainda mais editar. Então, eu venho aqui, não, o manézinho não tem uma Brasília, ele tem uma Ferrari da Volkswagen. Ok, vamos lá. E eu voltei pra minha lista de fusca, porque afinal de contas, né? Mas o manézinho aqui, tá trocado. E do mesmo jeito, se ele descobrir qual que é a lógica aqui, o site virou a casa da mãe Joana, ok? Qualquer um pode vir aqui e editar o carro de qualquer outra pessoa e tá resolvido aqui. Não tem problema grave, problema gravíssimo de segurança. Como é que chama esse problema aqui? Esse problema se chama Broken Access Control, controle de acesso quebrado. Aqui eu tenho um problema de controle de acesso. Então, não é um problema de autenticação, eu continuo sendo eu mesmo, o manézinho continua sendo ele mesmo. Mas eu escrevi um código aqui de modo que qualquer um possa editar e eu confiei simplesmente na lista. Falei, ah, como o cara vai editar o do outro? Não tem na lista aqui, na lista só aparece o meu. E subestimei a inteligência das pessoas de entender como é que funciona aquela URL, ok? Como é que eu resolveria esse problema? A primeira coisa que eu faria aqui seria fazer assim, olha só. Carro é igual a db, db.carro.id, igual a request.arg0. Carro.idb.carro.id, igual o cara que está logado, ponto select, ponto first. eu sempre erro na hora de escrever first não sei por que se não tem carro, esse cara está tentando me enganar e eu vou fazer alguma coisa que não sei o que fazer, então nesse caso eu vou só dar um redirect igual a essa linha então eu venho aqui, olha só opa, errei alguma coisa o que foi que eu errei, invalid syntax aqui é um e-comercial só estou confundindo as linguagens muito bom está aí, eu posso editar o meu carro agora se eu tentar editar o carro de outra pessoa eu vou ser redirecionado para home aqui é claro, além de redirecionar para home você podia mostrar uma mensagem você podia logar, você podia mandar um e-mail para você mesmo para bloquear esse cara depois e tudo mais a questão é, você não vai deixar ele acessar ela vai fazer qualquer outra coisa menos deixar ele acessar existem cinco tipos comuns de ataque de controle de acesso quebrado o primeiro desses tipos é esse aqui problema de controle de acesso baseado em ID tem a lista lá no site do OASP quer ver? vamos abrir aqui para você ver broken access control aqui eles colocam os cinco tipos mais comuns então o primeiro tipo IDs inseguros o segundo eles chamaram de forced browsing past access control checks que é um nome difícil para dizer o seguinte que às vezes você tem um processo que ele é um assistente ou um processo de vários passos em que o usuário tem que passar pelo primeiro passo depois ir para o segundo depois ir para o terceiro e tal mas você não tratou essas permissões então se ele deduzia o URL ou se ele já tiver passado por ali alguma vez ou se for um agressor de propósito que fez um cadastro falso para passar pelo processo depois vai com o verdadeiro ele pode simplesmente digitar o URL do último passo e deixar de passar por validações importantes então você tinha feito no passo 2 eu testo se eu entrego na cidade dele antes de fazer a compra mas se ele digitar o URL do passo 3 ele vai direto fazer a compra sem passar pela validação então isso é um problema um problema bastante sério e bastante grave terceiro ponto Path Transversal eu vou esse aqui eu vou fazer um exemplo e aí vamos com PHP de novo eu vou criar um site aqui vou entrar na pasta site e digamos que o cidadão inventou de fazer o seguinte eu vou fazer um menu estou escrevendo o mínimo de código possível aqui então não estou escrevendo o esqueleto do HTML nada disso para a gente não perder tempo mas não faça isso por favor então aqui o cidadão vem e faz assim olha só página igual a home home página igual a empresa quem somos e ele coloca aqui um página igual a contato contato depois ele coloca alguma coisa tipo assim olha só include getp .php desse jeito ok vou colocar aqui um arroba só para ele não ficar reclamando péssima prática de programação mas você entendeu só não quero perder tempo aqui né então eu vou acessar aqui olha só localhost barra site está lá então eu tenho um menu com home quem somos e contato e a ideia é que eu pudesse criar aqui um home PHP com conteúdo da home um contato PHP com conteúdo do contato e uma empresa PHP com o conteúdo sobre a empresa ok e aí o cidadão pode vir e fazer assim legal qual que é o problema com esse modelo aqui é que eu poderia fazer coisas tipo assim olha só aqui deu errado porque eu errei alguma coisa mas você entendeu a ideia né check barra index o PHP ele põe sozinho e está lá ok entrei na página de chat aqui que não está nessa aplicação que não está nesse site porque eu não tratei cara você nunca faz isso você nunca vai dar um include com base em alguma coisa que você recebeu na query string sem que você tenha um cadastro uma lista uma validação super segura do que você está recebendo ok então e é comum isso acontece bastante a gente vê bastante por aí pessoas com esse problema de segurança aqui que é a pessoa poder digitar um caminho um caminho de arquivo e aí claro o cara vai começar a tentar fazer coisas assim barra ITC barra e tentar descobrir o que que tem no seu sistema e tal então nunca nunca faça isso beleza e aí outros jeitos aqui de você dar acesso não permitido a usuários maliciosos é citar permissões de maneira errada no seu servidor ok e client side cache isso aqui é importante interessante que é o seguinte você tem um site o seu site cacheia coisa naturalmente tem uma pasta de cache do navegador onde fica tudo ali cacheado e tal seu cliente foi numa lan house acessar e tem uma seção do site em que por exemplo você armazenou o endereço dele você armazenou o CPF os dados bancários e os dados de cartão de crédito ok então ele acessou essa página e quando ele acessou essa página para mostrar para ele os dados ali você teve que enviar a página para o navegador e o navegador fez um cache lá então é claro que usar cache é uma excelente prática é claro que você faz todo o possível para por exemplo num site de conteúdo que o navegador cacheia a página pelo maior tempo possível dentro do que o seu negócio permite claro da atualização do conteúdo você quer usar o máximo possível o cache mas uma página que fornece informação sensível você vai mandar headers HTTP para ela não fazer cache porque imagina o cara fez isso no Alan House e acessou depois ele deslogou bom saí do sistema estou seguro levantou o próximo usuário que senta na máquina abre a pasta de cache e encontra salvo ali um arquivo com o endereço com a senha com o número do cartão de crédito com o que mais você armazenou e enviou de volta para o usuário então esse é um defeito que você pode dizer aconteceu lá no navegador mas é um defeito de controle de acesso você permitiu acesso a um usuário que não devia ter acesso aquilo ali então é isso sempre que você for expor informação pensa nessas cinco maneiras como alguém pode tentar obter acesso a informação de outra pessoa a informação que não é dele pensa como o agressor como é que você faria se você fosse tentar obter acesso e se protege não deixa ele passar etapas protege os seus IDs protege os objetos que você está devolvendo tendo certeza de que eles são daquele usuário mesmo não deixe fazer cache lá no navegador que coisa que não pode estar escrito no disco na máquina do cidadão beleza é isso se você gostou do vídeo lembra joinha sim para a gente saber deixa seu comentário a gente está adorando os comentários é muito legal ler muito legal interagir com os comentários muito legal responder as dúvidas também a gente está fazendo está preparando aí uma série de vídeos que é só lendo e respondendo aos comentários vai ser bem legal então vai valer a pena esse seu comentário for lido você vai gostar vai ser bem interessante deixa um comentário aí para a gente por favor e valeu eu vou mostrar um problema de segurança e tal a gente vai usar essa aplicação no próximo vídeo mas eu vou desenvolvê-la usando o app to pay e não PHP dessa vez a gente vai usar